Essa é minha tropa, andar em São Paulo eu não ando sozinho, e não ando desarmado também não. É mesmo? Você tá com a quadrada aí? Não, na quadrada, se eu pudesse eu ia andar com a quadrada. Mas perto dos caracudos que tem aqui, você vai tirar isso aí, o cara te dá um tiro. Ele vai gostar de ser furado, por isso aí. Vamos fazer um dado do Olabella 2. Vai sentir prazer. Vamos fazer um dado do Olabella 2. Trouxe armas. Trouxe um... Trouxe aqui uns brinquedinhos. Uns brinquedinhos aqui. Já usou isso aí? Você quer pra enfiar no seu rabo? Ou o quê? Já teve que usar isso aí? Não, não, ainda não. Graças a Deus. Por que que te levou a comprar isso aí? Por quê? Você tem que se defender, ué. Mas o que aconteceu? Não, em São Paulo você tem que andar, né? Não tem jeito. Mas já se fudeu em São Paulo? Muito. Que isso? Por exemplo. Ué, se você descer no Tietê, se você tentar pegar um carro de frente pra aquele hotel é... Oiá? Yaô? Yaoi? Oiá? Oiú, né? Oiú? Ai, ai, ô! Vira uma tribo indígena. Eu tenho um tio lá da roça. Uma música do Cistão Fadano. Eu tenho um tio lá da roça. Aiê, 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 iaô. Eu tenho um tio lá da roça que ele fala por vogal. Eu juro que é real, vocês falam. Como que é? Ele fala assim, ó... Eu vou abrir essa faca e vou ficar falando com você, assim, que fica mais legal. Aí você faz uma thumb disso aqui, ó. Não, tô brincando. É, é assim, o meu tio... Não é zoeira. Eu tenho um tio lá que fala por vogal. Ele fala assim, ó... Você não vai achar... Você não vai achar legal, mas é a história da roça. Tocamos defendendo. É a história da roça. Ele fala assim, ó... Sem sacanagem, isso é real. Ah! É? Iiii... Ó! Aí ele fala assim... Ele para desse jeitinho, assim, ó... Ó! Uuuu! E aí recomeça. Esse é meu tio da roça, cara. E eu tenho um tio... Não, eu tenho um primo que foi abduzido por ET. Conta. É o caso mais... É o mais bem documentado do Brasil. É. Não é Varginho. Uauu! Conta a história. Meu tio tava caçando um ança... Não, é meu... É, meu primo. Meu primo. Inclusive, ele mandou... Eu comprei mel dele agora, recentemente. Falar que eu tomei o mel do meu primo fica mal, né? Pega mal. Mas é sem ser gay. Você tem... Eu acho que tem alguma coisa aí. Por quê? Se for resgatar no teu passado, não tem um negócio aí? Um medo de ser gay? É, o povo já falou isso por mim. É uma constante, né? Pô, já falou isso por mim. Vou falar isso aqui, mas não sou gay, gente. É, que é tipo... Eu mandou umas 20 dessa. Mas é porque... Eu tenho a hora de falar sem ser gay, porque sempre pode pensar uma maldade. Aí eu falo isso... É igual carta do Uno. Eu anulo. Eu anulo o seu feitiço. Mas por que anular? Deixa pensar, pô. Eu não. Venha para esse mundo maravilhoso. Se você falar assim, ó... Eu sentei! Nego já pensa. Sentou na pica. Aí eu falo, sem ser gay. Aí pronto. Não, mas é você que tá pensando isso. Não, mas a maldade... Tem um cara dentro da tua cabeça falando em pica aí. A maldade é coletiva. Não. Esse inimigo que talvez vai supor que você sentou num pau... É tu mesmo. É tá dentro da sua cabeça, cara. É possível. É o medo de sentar em algo que não serve uma cadeira. Eu achei aquela música ali, Skate in the... Ah, não é. Skate in the Detroit. Adoro aquela música, Skate in the Detroit. Porra, achei que era Skate in the Detroit. Skate in the Detroit. Porra. Skate in the Detroit. Música do Charlie Brown, que não foi lançada. Eles foram pra Detroit, fizeram a música Skate... Eu confundi. Eu confundi. E aí, o teu primo foi abduzido? Tá bom, meu primo foi abduzido. Tá bom. Ele foi caçar onça. É um caso muito famoso, cara. Aí ele foi caçar onça, ele fez um burn-out. Sabe quem é um burn-out? Não. Burn-out? Não, lá na roça eles fazem... O cara caçou tanta onça que ele não aguenta mais. É, essa é boa também. Cara, é um especialista em côncio. Lá na roça eles faziam um negócio que se chamava embornal. É igual quando o Chaves tá saindo da vila, ele monta as trouxinhas dele e bota uma varetinha aqui. Aquela é um burnal. Uma mala. Não é mala. Eu pego um pano aqui, eu ponho tudo que eu preciso. A mala de pobre, entendi. Não é pobre. Na roça não tinha mochila. Você quer o quê? Você é pobre, cara. Não tem mochila, é pobre. Na roça não tinha como. Qualquer pobre, seu bolo tem uma mochilinha, vocês não tem mochilinha na roça, pô? Mas era em 70. Ah, tá. Naquela época não tinha mesmo. Não tinha mesmo, de verdade. Então era do lençol, né? Era, mas eu acho que era um pano mais grosso. Eu acho que eles usavam aquele pano de... Não, eu acho que eles usavam aquele de saco de ração, que é um mais grossinho. Ah, aquele é bom. É. Segura 20 quilos de ração, segura a roupa, né? É. Eu já vi gente que faz roupa com aquilo, mas acho feio pra burra, hein, bicho? Roupa de saco de ração? Eu já vi, o cara fez... O cara cortou as mangas e põe... Eu acho que é uma coisa mais feia do mundo, né? O cara andando com um saco de ração aqui. Não. Pedigree. Não. Pô, é feio, né, cara? Mas é um material mais grossinho. Mas peraí, por que o cara fez isso? Por lá, mano. Tava com necessidade. Desculpa, Arthur, vou te contar uma coisa. A gente vive num país pobre, ok? Não, não vive não. Desculpa. Não vive não, gente. Lição de moral, hein? Desculpa, playboy. Desculpa, tua mente. Fica pensando em Lula o dia inteiro. Vamos pensar no que nos faça feliz. Tá bom. Riqueza, dinheiro, Ibiza. Amém, amém. Prosperidade, amém. Ibiza. Aí ele pegou um montão em Bornal, aí foi caçar a onça, né? E ele levou a máquina fotográfica. Então ele levou esse Bornal aí pra... Em Bornal. Lanche, coisa de comer, essas coisas. Máquina fotográfica, bala da espingarda. Sunguinha. Por que ele leva a sunga? Ah, dá um mergulhinho no lago, né? Bom, né? Não, tá bom. Acho que lá não tinha lago, não. Tá. Devia ter rio. Mas no lugar que tem onça, você não vai mergulhar no lago, tá louco? Ah, é, lógico. Tá louco. Você fica lama na mão o tempo inteiro. Tá maluco esperando. Até porque você sabe que a onça bebe água. Eles tão esperando a onça beber água. Só mais 72 horas, compatriotas. A onça vai beber água. Vai sim. Bebendo água aqui, ó. Ó a onça bebendo água aqui. Seus trouxas. O que você acha do bolso indo embora? Não, pera aí, pô. Deixa eu terminar a história. Eu respondo. Colou de onça bebendo água pra patriotas. Pera aí. Não, é porque esse é um meme. É brincadeira. Um abraço, ratão do banhado. É porque o ratão falou pra gente assim, ó. O ratão falou desse jeito, sem brincadeira. Hernani, você acha que o Bolsonaro é burro? Ele tem um plano? É só aguardar que o plano vai acontecer. Ó o plano aí, ó. Ó o plano, seu senegalês aqui, ó. Sou mastro. Bom, mas já voltando. Pera aí, eu não consigo terminar uma história. Abduzido, abduzido, vai. Aí ele montou o invernal e saiu, né? Aí pegou, saiu pra caçar a onça e de repente... Essa história é muito interessante, tem tanto detalhe. Aí quando ele tava caçando a onça, ele viu um negócio pro céu. Aí ele sacou a máquina e começou a bater... Arlindo Gabriel, o nome dele. Pegou e começou a bater foto. As fotos têm um detalhe muito interessante. Elas aparecem danificadas, queimadas por radiação. Na época questionaram, como que ia ter radiação na roça, cara? Um negócio de maluco. Não tinha... Lá na roça não tinha nem luz nessa época, né? Era uma draga, fé da puta. Então a foto não mostra nada, ela tá toda zoada. Não, aparece uns pedaços, mas ela aparece borrada e alegaram na perícia que foi radiação. Nossa. É um papo de maluco. Mas calma, vai piorar. Calma, vocês estão achando que eu já... Eu só botei a cabecinha. Pera que vai chegar o saco todo. Pera aí. Mete tudo, então. Aí, ele viu esse negócio esquisito. Aí, de repente, desceu. Aí, aonde desceu... Inclusive, o rapaz foi lá com uma serra e cortou aquela parte. Porque desceu um negócio com três pés. Uma nave com três pés. E era triangular. E aí, sentou aquilo no chão. Aonde ele botou, veio um rapaz ali e cerrou aquilo. Diz que até vendeu isso aí. Aí, diz que encostou aquilo lá e... Ele foi lá pra dentro. Aí, chegou lá dentro. Falou que apareceu um bicho que falava de uma forma... Falava um idioma, mas que vinha uma tradução simultânea na cabeça dele. Aí, ele falou que vinha a tradução simultânea. E o bicho ia mostrando pra ele. Olha pra você ver que interessante. Agora vocês vão ficar malucos. Esse cara era da Roça. Ele não tinha televisão e era analfabeto. Como ele ia saber a existência do conceito de LCD e touchscreen? Ele narrou nos anos 70, perfeitamente, um touchscreen. Ele disse que... Caralho, Steve Jobs. É, ele disse que o ser ia olhando na tela assim e falava assim, ó. Você tá aqui, ó. Aí, puf, clicava e aparecia a tela. Ó, nós estamos... Nós viemos de longe. Aí, rodava assim, rodava. Tipo o Jornal Nacional, que eles vão mostrar as coisas lá que o cara vai tocando no painel e vai mudando os números. Eu não assisto o Jornal Nacional, mas deve ser igual. Tá, desculpa. Não, não assisto. Deve ser igual. Porque eu assisti o Jornal Nacional dos Pavês, só tragédia. Deus me livre, cara. Porque lá faz mal pra você. Puta que pariu. Morreu um monte de gente. Pum. Acabou o jornal. Pô, chatão. Mas, é... Voltando. Aí, ele pegou... Eu tô parecendo aqueles vovô bolso zap, né? Não vejo a Globo. Ninguém vê, ninguém vê. Só veia vê a Globo. Mas tá ruim pra burra, cara. Sério. É, só tem mentira. Não tem o que ver. Pra que ver. É. Bezed. É isso mesmo. Foi muito bom. Aí, é... Ah, bom. Aí, resumindo. Aí, ele terminou de passar toda a explicação. Eu não sei se enfiaram a sonda nele. Isso que agora, agora, vocês me pegaram que eu não lembro se enfiaram a sonda nele. Fizeram uma cirurgia nele? Não lembro agora aqui. Essa parte, quem pesquisar, depois vai achar essa parte aí. Mas, então, não. Você tava na parte que ele tava explicando pro Capial de onde eles vieram. Uhum. Ele dava um zoom. Ó, vocês tão aqui. Aí, ele tirava o zoom assim, ó. Uhum. E nós viemos de lá. Uhum. E nos anos 70. E ele não tinha... Eu tô afirmando. Ele não tinha televisão. E ele era analfabeto. É uma coisa, de uma complexidade pra se inventar, muito grande. Você vai ver o cara comer um puta cogumelo antes de ir pra caçar. No meio do mato. Mas, então... Pois, se fosse... Mas, não era. Ele era muito certo. Muito correto. Só mostraram pra ele o mapa da galáxia. E tem a foto, né? Com radiação. Como é que ele ia inventar? Essa também, é. É verdade. Como é que ele ia ter acesso à radiação? Mas, calma. Ainda não foi tudo. Ainda falta chegar no Chitãozinho Chororó. Calma. Aí, agora que o negócio fica maluco. Quando ele desce de volta, o embornal dele veio com uma mensagem cifrada. Essa mensagem, ninguém conseguia entender. E quando ele... Na verdade, ele nem gosta de falar desse assunto. Tava no pano, marcado? É. Em tinta. O que que eram? Os triângulos? Calma, eu vou falar, mas... Eu ainda botei a cabecinha, você já quer tudo, Arthur. Calma. Aí, quando ele voltou, ele sofreu muito com a discriminação e tudo. Por isso que ele não gosta de falar do assunto. Inclusive, teve gente de jornal indo lá, ficou na porta e ele não saiu. Ele não aceita falar do assunto. Discriminação de chamar ele de doido. É. E ele fica muito magoado. Esse é um assunto que ele... Arthur, se você for lá e tocar nesse assunto com ele, você vai ofender ele profundamente, cara. Mas se eu tocar nesse assunto, zoando, né? Se eu... Se eu tiver curioso, ele vai ficar pulso também. Vai. Não, ele não... Não, ele não vai te responder. Ele vai simplesmente te ignorar. Hoje, inclusive, ele tá surdo, coitado. Mas aí... Quando ele olhou em Bornal... Então, quando ele olhou a máquina fotográfica, os filmes queimados. Uma parte dos filmes queimados. Quando ele foi olhar em Bornal, tava escrito lá, em tinta, uma mensagem cifrada. Ninguém conseguiu entender aquele negócio. Mandaram pra USP e aí entenderam que aquilo era uma mensagem. Era mais contigo. Como que um analfabeto ia saber escrever... Tô afirmando. Eu estou afirmando. Ele é analfabeto. Como um analfabeto saberia escrever uma mensagem era mais contigo, cara? E aí tem uma mensagem lá pra humanidade. Traduziram? É. O que tinha lá? Ah, uma mensagem pra humanidade, dizendo sobre... Vocês são burros pra caralho. Uma coisa assim. É, uma coisa mais ou menos assim. A foto fui eu que estraguei. Ah, então era mais contigo. É como eles supuseram que a gente ia falar que... É, eles achavam que a gente tava nessa época ainda, né? É. Eu imagino que pra uma viagem de uma distância tão grande assim... É, eles saíram nessa época de lá, né? É, de, sei lá, talvez de milhões de anos-luz. É, 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 é plausível e compreensível eles errarem, sei lá, 5 mil anos. É, exato. Eles achavam que a gente, que eles iam chegar no Egito antigo. É, isso. Bom, quem tiver o interesse, o caso bypende. É um caso interessantíssimo. Mas tem a frase específica que tava na mensagem? Qual que era? Ah, não, é um texto que foi escrito. Mas é, em resumo, foi o que o Tiago falou mesmo. Que nós temos que reconhecer a nossa limitação e deixar de soberba e entender a nossa limitação perante a humanidade. Busquem conhecimento, basicamente. É. Caramba, é louco, né? Porque qual seria o interesse dessa civilização extraterrestre em nos mandar uma mensagem pra a gente melhorar? Porque eles devem depender disso pra alguma coisa, entendeu? A tese. Por que que eu iria, em outra civilização, tentar melhorar a vida deles? Sim. Por que que eu quero isso? Eu vou ganhar algo em troca? Eles, eles... A gente tá interligado de alguma maneira? Se vocês melhorarem, a gente melhora lá. Será que Deus nivela tudo por baixo, então? Eles foram pra pior civilização possível. Vamos lá naqueles caras lá. Tipo assim, eles só conseguem a salvação se todas as espécies conscientes conseguirem ao mesmo tempo. Então eles tem que ir na baia burra e tentar dar uma ajuda. Então a gente é a pior. Mas é um jeito ruim, porque eles pegaram um capial nos anos 70. Vai no presidente do país e fala isso. É que pra eles todo mundo é igual, eu acho. Vai no papa. Não, então eles que são burros, não somos nós. Eles acham que todo mundo é igual. Ou pra eles que estão numa inteligência tão superior que eles não tem mais divisões de seres humanos. Ah, esse é o presidente, esse é o papa. Eles ficaram tão inteligentes que eles ficaram burros, basicamente. É. É a curva, né? Não tem uma história assim? Sim, sim, sim. Não, não, não. Sem açúcar mesmo. O cara é do mato, pô. O cara não tem essa. Cara bravo. É açúcar. Se você gostou desse corte, eu sugiro você assinar lá o Saco Cheio TV, porque lá tem os programas completos. Algumas partes desse programa a gente não pode nem colocar aqui no YouTube, senão dá problema. Aqui é só os cortezinhos de 5 minutos. Se inscreve aqui, dá like nesse videozinho, mas cogita se inscrever lá, assinar o Saco Cheio.TV. Tem esse programa de informação e tem vários outros programas na grade e a gente pretende ampliar cada vez mais. Você não vai se arrepender, cara. É muito bom. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.